Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela desfila, ela está愛, ela está rêvendo Oh, cara, cara. É bravão do professor Ricardo Rigoto Não sou doente de chamar A festa príncipe Trinta e cinco, trinta e sete E uma falta, Ricardo Parabéns